Um país no meio de um deserto com um território menor que o do estado de Sergipe e que até o início dos anos 50 tinha só 50 mil habitantes e toda a sua atividade econômica concentrada em uma única atividade, a coleta de pérolas. Esse país hoje tem o terceiro maior PIB per capita do planeta e está sediando a Copa do Mundo de 2022, a Copa mais cara da história. O objetivo aqui nesse vídeo é entender a trajetória econômica do Catar, um país que passou por várias reviravoltas que possibilitaram que em menos de meio século se transformasse de uma das nações mais pobres do planeta em uma das nações mais ricas. Gente, essa história começa no começo, no início do século XX. Em 1905, o Catar era um lugar praticamente desabitado, só tinha areia praticamente e mar. E era do mar que vinha a única sustentação econômica. O Catar monopolizava no planeta, junto com alguns outros países da região, todo o fornecimento de pérolas. As pérolas eram coletadas por lá, vendidas no exterior, e boa parte dos trabalhadores dedicados a isso trabalhavam em condições análogas à escravidão. Você tinha 95% da população masculina do Catar dedicada única e exclusivamente a essa atividade e à pesca. Bom, o Catar seguiu dessa forma ao longo das décadas seguintes. A pérola continuou sendo o grande motivo para aquela região não ficar completamente desabitada, ficar quase completamente desabitada. Até que no começo dos anos 30 surge um problema. O Japão passa a dominar esse mercado de pérolas através do cultivo, criando as pérolas e conseguindo aumentar muito a produtividade. Isso leva a uma crise econômica gigantesca aos poucos que viviam ainda por lá. Ao longo dos anos 30 e 40, o Catar se esforçou bastante para continuar sobrevivendo. Por pouco, aquela região não voltou a ser completamente desocupada. Acontece que nesse meio tempo uma descoberta ajudou para que o país começasse a se reconstruir na década de 50. Em 1939, bem em meio à exploração das pérolas pelo Japão que levou a essa derrocada econômica, foi descoberto o petróleo lá no Catar. Acontece que naquela época se tinha o início da Segunda Guerra Mundial. Aquele petróleo não conseguia ser explorado naquele momento. Não poderia ser explorado naquele momento por uma série de inviabilidades criadas por esse momento geopolítico. O Catar, então, deixa essa informação em stand-by. Até que no finalzinho dos anos 40 decide iniciar a operação. O primeiro petróleo é captado em 1949. Essa captação é turbinada ao longo de todos os anos 50. O Catar deixa de ser uma economia extremamente pobre e passa a conseguir um pouco mais de segurança econômica. Mantém várias das suas características. Ditadura, problemas econômicos e mais. O Catar, naquele momento, ele era um país controlado pelo Reino Unido. Era um protetorado do Reino Unido. Desde 1916, isso continua mesmo com o petróleo sendo encontrado. Bom, a coisa vai avançando, vai avançando. Em 1970, a população do Catar já passava de 100 mil pessoas. Em 71, é conquistada a independência do Reino Unido, num processo que não foi tão turbulento como outros de independência que a gente já observou. E você tem, no mesmo ano de 71, quando a independência é conquistada, a nova descoberta que hoje ainda protagoniza a economia lá do país. Uma vasta reserva de gás natural em Northfield, na costa nordeste do Catar, é descoberta. Bom, essa reserva de gás natural, ela tinha uma série de entraves para poder ser explorada. Esses entraves começavam na coleta do gás natural, mas eles também se completavam na questão do transporte e da venda para os países do exterior. A demanda pelo gás natural também não era tão alta assim, a ponto de que compensasse financeiramente você explorar aquela atividade naquele momento em que o gás foi descoberto. E o Catar estava lá, com o seu petróleo crescendo, em nível acelerado, mas ainda não era um protagonista da economia mundial. Bom, 14 anos depois da independência, 14 anos depois da descoberta do gás natural em Northfield, em 1985, foi constatado que aquele era o maior campo de gás natural não associado do planeta, com aproximadamente 10% das reservas conhecidas do mundo. O Catar percebe que a coisa era maior do que ele imaginava. E, em paralelo, um ano depois, em 1986, estoura a crise global do petróleo, e o Catar passa a enxergar, no grande milagre que o salvou, o seu grande pesadelo. Os barris vão para preços extremamente baixos e a situação se torna praticamente insustentável. Por sorte, tinha começado um ano antes a exploração do gás natural, mas essa exploração ainda era muito inviabilizada por fatores técnicos novamente ligados à captação e à exportação. A coisa fica pesada ao longo de 10 anos. De 1985 a 1995, uma situação muito séria. Até que, em 1995, o acontecimento político muda um pouco a rota. O Catar passa por um golpe de Estado familiar. A gente vai se aprofundar mais adiante na política do Catar. Bom, esse golpe de Estado familiar envolve uma mudança nos planos do governo, que passou a fechar contratos com o Espanha e Japão para exportar esse gás, passou a investir bastante na melhora da tecnologia para que você conseguisse captar esse gás com menores custos. E, a partir dali, não é a partir da descoberta do petróleo que o Catar explode. Crescimentos gigantescos do seu produto interno bruto no final dos anos 90, e que vão se acumulando ao longo de todo o início do século XXI. Gente, hoje, a economia do Catar, ela depende muito mais do gás natural do que do petróleo. Olha, dados de 2020, o país produziu em torno de 2 milhões de barris por dia. Os Estados Unidos produziam 16 milhões. A Arábia Saudita, 11 milhões. Naquele ano, o Catar estava na 14ª posição entre os produtores de petróleo. O Brasil estava na 9ª, mesma posição em que ainda se encontra em 2022. Do outro lado, o Catar é o protagonista global na exploração do gás natural liquefeito. Ele tem as maiores reservas do mundo, atrás só da Rússia e do Irã, que são países muito maiores em população e extensão territorial, e é hoje o maior produtor do mundo. Olha, economia do Catar hoje em dia, PIB per capita, 61 mil dólares no ano passado. Pra fim de comparação, o do Brasil é de 7.518 dólares, quase 10 vezes menos. Bom, as explicações pra isso são claras. Além de ter lá as suas reservas de petróleo e de gás natural, o Catar é minúsculo e tem uma população menor do que a cidade de Belo Horizonte. Então, essa riqueza acaba ficando muito concentrada. O índice do PIB per capita acaba tendo esse volume tão alto. É um país com pouquíssimas cidades e isso faz com que todos os grandes prédios, tudo esteja concentrado num único lugar. Na sua capital e em outros poucos pontos. A Copa do Mundo, as imagens geradas de tanta riqueza, elas estão atreladas também a esse fato. Bom, gente, e outra curiosidade importante, né, que dá um norte sobre como é a dinâmica econômica lá, é que hoje existem 3 milhões de habitantes. 3 milhões. A maioria são estrangeiros, vindos da Índia, do Paquistão, do Egito e de outras nações. Os catarianos, os nascidos no Catar, desses 3 milhões, representam só 10%. Entre 300 e 350 mil pessoas. É praticamente ninguém, quase qualquer cidade média brasileira tem um número superior a esse. E o Catar, ele já tem aquela preocupação que é compartilhada por boa parte das nações que tem hoje toda essa economia baseada em petróleo, gás, em combustíveis fósseis, em combustíveis, modelos de energia que são limitados. Limitados em quantidade e limitados em futuro por causa do desuso que é provável ao longo dos anos, né. Carros elétricos sendo cada vez mais utilizados e tudo mais. Fontes renováveis estão se tornando cada vez mais populares em uma velocidade maior e se tornam mais viáveis economicamente. Então, Catar, Arábia Saudita, países como esses, eles vêm buscando formas de conseguirem garantir um futuro para a economia sem morrerem. Garantir um futuro que não seja dependente destes combustíveis. E o Catar trabalha em várias frentes diferentes nessa direção. Como eles ganham muita grana, guardam muita grana, eles podem investir essa grana. Prédios. A Catar Investment Authority, que é o fundo soberano estatal que foi estabelecido em 2005, compra edifícios no planeta inteiro. Edifícios importantíssimos em Londres, por exemplo. Edifícios em Nova Iorque. O Catar é hoje, por exemplo, o décimo maior proprietário de terras no Reino Unido. E não tem mais ligação política direta com o Reino Unido. É investimento. Além disso, aquisição de empresas, de fatia de empresas. O Catar é acionista no Barclays, no Credit Suisse, na Porsche, na Volkswagen, na Tiffany, no PSG. Até pouco tempo trabalhava o Neymar. E o Catar também está com um braço de investimento fortíssimo em turismo. A exemplo de Dubai, nos Emirados Árabes, a exemplo do Bahrein, eles veem o turismo como uma grande possibilidade futura. Um turismo que aposta muito nos negócios, um turismo que aposta muito na tecnologia, um turismo que é hoje sustentado com subsídios estatais através do dinheiro, que ainda é arrecadado através dos combustíveis fósseis. Ninguém sabe se esse investimento vai ter realmente retorno a longo prazo. Agora, a Catar Airways se tornou uma das maiores companhias aéreas do mundo, concorrente fortíssima até mesmo de empresas europeias. Isso faz com que o Catar se coloque como um epicentro do transporte global, transformando o aeroporto internacional de Doha, por exemplo, em um importante hub. A localização acaba facilitando isso. Muitos voos são convenientes que eles passem por lá e parem por lá para reabastecer e tudo mais. Ter uma companhia forte, além do sistema publicitário que isso tudo traz, também garante que você tenha passagem, também garante que as pessoas conheçam melhor. O investimento da Copa do Mundo também vai na esteira disso. A Copa do Mundo faz parte dessa iniciativa, atrair visitas, atrair atenção, atrair publicidade e ajuda ali o fato de que a família que lidera o Catar tem um apreço considerável pelo esporte e que o futebol é o esporte mais assistido do país. Não à toa, os estrangeiros, que são a maior parte da população do Catar, boa parte deles são oriundos de países que acompanham bastante o futebol. Bom, outro braço além do turismo, outro braço além dos investimentos internacionais e da aquisição de empresas de grande porte, está também na educação, que pretende habilitar a região para se tornar um antro de tecnologia, uma espécie de vale do silício. O Catar criou, por exemplo, a Education City, que é uma cidade de 12 quilômetros quadrados que tem filiais de alguns dos principais institutos educacionais do mundo, tem também uma universidade de pesquisa local, uma série de startups, parques tecnológicos, instituições culturais e tudo mais. A ideia é uma educação focada na produtividade e na economia, não uma educação focada na construção do ser humano, evidente. De qualquer forma, é um modelo que o Catar está buscando para conseguir se sustentar e ser uma potência global a médio e longo prazo. E olha, uma das coisas mais interessantes é que esse Education City, na verdade, ele é um projeto que foi iniciado em 1998. Ele se dá por um trauma, ele se dá pelo trauma da explosão da crise do petróleo de 86. O Catar se viu desamparado com a sua sustentação estando em cima de uma única atividade econômica. Só que, além disso, ele se dá também perante outro trauma, que é o trauma da coleta de pérolas que você tinha nos anos 30. Um país que tinha toda a sua atividade econômica centrada nisso. Governado já na época pela mesma família, mesmo que ali como protetorado do Reino Unido. Então, naquela época, o Japão entra no jogo, já era, né? Jogar todos os ovos na mesma cesta nunca dá certo. É uma lição clássica que a gente tem. Bom, o Education City foi essa primeira iniciativa. E que depois degringola nessas outras, do investimento do turismo e do fundo soberano. Bom, e aí na política, gente? Olha, é uma monarquia absolutista, é uma ditadura governada pela família Altani desde 1825. A estimativa, gente, é que a dinastia tenha 8 mil membros. Então, não é uma família pequena. É ali uma concentração grande de poder. A maior autoridade local é colocada na figura do Emir. Esse posto é ocupado hoje pelo Tamin Ben Hamad Altani. Ele entrou em 2013 e teve papel essencial nesse investimento turístico e nessa questão do esporte, do qual ele, particularmente, além dos outros integrantes da família, é bastante fanático. O Qatar não permite parte dos políticos, não tem um processo eleitoral democrático consolidado, tem uma série de leis extremamente rígidas, um problema sério com misoginia e tudo mais. Muita gente trata ali como uma questão de preconceito religioso quando se refere dessa forma, só que não, é uma interpretação que uma família ditatorial faz a respeito de uma religião. Não uma religião, também isso vale ser colocado e deixado bem claro. É uma leitura muito particular, muito deturpada que a gente tem. Bom, e a gente tem, esse governo absolutista também, algumas características bastante inusitadas. Por exemplo, eu citei pra vocês que teve um golpe de estado familiar em 1995. Teve também em 72. Mas, se a gente for olhar, desde a década de 50, todos os 11 líderes que foram trocados, até a troca de 2013, que foi mais pacífica e tranquila, todos os 11 líderes derrubados caíram em golpes ou assassinados. por sobrinhos, primos, filhos e tudo mais. Então, é uma relação ali bastante conturbada, existem correntes diferentes dentro da família, algumas que defendem determinada direção, outras que defendem outra. Fato é que a corrente que saiu vencedora nos últimos tempos, em 2013, já tinha saído no golpe de 95, ela é uma corrente que tende a buscar uma permanência do país como potência global acima de tudo, como acima de outros valores que são colocados, certo? A coisa da venda de cerveja na Copa do Mundo, por exemplo, que traiu muita polêmica, ela é ali também fruto de discussões de uma corrente mais velha, de uma outra mais jovem e tudo mais. E olha, quando a gente fala de pobreza no Catar, lembra que eu falei que 10% da população apenas é de lá. Quem é de lá, no geral, não tem problema com pobreza. Cidadão do país tem direito a benefícios sociais como acesso gratuito ao sistema de saúde, auxílio moradia, auxílio transporte, bons empregos, boas moradias e tudo mais. O problema são os estrangeiros que vivem lá, que não têm todos esses direitos. As mortes na Copa do Mundo, que vêm ganhando bastante notoriedade, elas se dão dessa forma também. O governo do Catar diz que 30 mil trabalhadores estrangeiros foram contratados apenas para construir os estádios. A maioria vem de Bangladesh, da Índia, do Nepal, das Filipinas. O governo informou nos seus registros oficiais que entre 2014 e 2020, 37 trabalhadores morreram nas obras da construção dos estádios. E que só 3 morreram por acidentes relacionados ao trabalho. Esse dado é muito discutível, né? O jornal britânico The Guardian, por exemplo, em Planenca, que foram 6.500 trabalhadores migrantes da Índia, do Paquistão, do Nepal, de Bangladesh e do Sri Lanka que morreram. Certo? A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, diz que 50 trabalhadores estrangeiros morreram, 500 ficaram gravemente feridos, só em 2021, e 37.600 tiveram sofrimentos leves e moderados, só em 2021. Então, é um dado que vem sendo bastante discutido. A questão é, o Catar é um país que contou com muita sorte. Sorte por encontrar gás. Sorte por encontrar petróleo. E é um país que, por ter passado por muitas crises, todas elas ligadas ao fato de que tinha toda a sua atividade econômica concentrada num único lugar, num único produto, ele é um dos que mais vem trabalhando nas últimas décadas para se manter como potência no futuro de outras formas. E vem fazendo um trabalho considerável nessa direção. Eu não citei até um aspecto para vocês, da mídia, por exemplo. O Catar tem lá, o Jazira, que é praticamente um grande meio de comunicação da região e que gera uma influência global. Então, entra também nesse campo de influência cultural, guerra de informação. Eles também vão assumindo um papel cada vez mais importante. Enquanto tiver dinheiro do petróleo, enquanto tiver principalmente o dinheiro do gás, a gente não vai descobrir se esses investimentos são de sucesso ou não. Tem que esperar acabar essa grana e ver se o país consegue andar com tudo isso que falta. O que não há norte no momento é que o Catar deixe de ser uma ditadura e que a sua família deixe o poder. Afinal, entre golpes e golpes, eles estão lá há quase dois séculos. Qualquer momento eu estou de volta. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!